A saúde pública mundial foi atacada pelo Covid-19, o novo coronavírus, uma epidemia proveniente da China, a economia global foi abalada, países industrializados confrontam-se com a paralisação da produção, bolsas entram em riscos de recessão, a propagação do surto pelo mundo levou a OMS, Organização Mundial da Saúde, a declarar situação de pandemia, o governo angolano, sob o respaldo do artigo 58 da Constituição da República de Angola, decretou o estado de emergência para promover medidas de prevenção e combate da propagação do vírus, por vias do isolamento social generalizado, forças de defesa e segurança foram acionadas, O exército foi posto nas ruas em grau de prontidão combativa elevada, a polícia em patrulhamento e sensibilização das populações, serviços de inteligência ativado para o controle da soberania nacional, os direitos e garantia dos cidadãos foram retirados, a ordem do dia é movida por medidas marciais, qualquer crítica pode ser vista como um ato subversivo ou atentado aos interesses das medidas do estado, Nestas circunstâncias, o governo tem o direito e legitimidade para defender os seus interesses, para prender sem notificação ou mesmo assassinar, fiquei no silêncio em quarentena, ao observar o estado de emergência, que destapou a realidade de uma Angola profunda e real, por falta de um contrato social, ao longo dos 45 anos de independência, Angola sempre foi gerida por um punhado de políticos criminosos, O Covid-19 mostrou as fragilidades e o subdesenvolvimento econômico de Angola, resultado de uma gestão danosa e incompetente, o governo decretou o estado de emergência, apelando ao povo para ficar em casa por via de um confinamento social em massa, Mas infelizmente a população reagiu de formas diferentes, por causa da ignorância e da pobreza extrema, o povo foi às ruas, à procura do pão, mamães hungueiras, taxistas, mexeiros, cupapatas, mercados abertos, violando a quarentena e as medidas de prevenção decretada pelo estado Senhor presidente, nós o povo angolano somos a favor do cumprimento escrupuloso do estado de emergência, mas a barriga vazia fala mais alto do que a consciência, por falta de um contrato social, o governo não deu garantias de condições mínimas para a população viver com dignidade ao longo dos 45 anos de independência e neste período de emergência, Em Angola temos problemas básicos, falta de água, emprego, habitação, energia elétrica, saúde, como é que o povo vai cumprir o apelo governamental do confinamento social, se a miséria, a fome, a humilhação e analfabetismo são as únicas heranças que o MPLA deu ao povo ao longo dos 45 anos de independência? Senhor presidente, se o povo não compreendeu a tua mensagem do decreto do estado de emergência, é porque foi o teu partido que promoveu a educação sem qualidade e de formatação de mente, de militantes partidários cegos e fanáticos, para manter o povo acorrentado no analfabetismo funcional e numa ignorância absoluta, cujo objetivo é manter os cidadãos sem conhecimento sobre os seus direitos e deveres e sem consciência para discutir cidadania, Facilitando assim, o processo permanente de manutenção do poder, por via de eleições fraudulentas, arquitetadas a partir da Casa Civil da Presidência da República, cuja finalidade é manter o MPLA internamente no poder. Senhor presidente, o povo angolano é miserável porque foram os membros do morro político, o mitê central do teu partido e suas famílias e amantes que faliram os bancos BESA, PPC, a Sona Angola, e roubaram a nação, endividaram o país com empréstimos astronômicos que foram parar nos bolsos destes políticos canalhas. Senhor presidente, o povo angolano passa fome por causa da incompetência dos membros do teu partido na gestão da coisa pública. Senhor presidente, nunca foi vontade das nossas mamães zungueiras, nossos manos cupapatas, taxistas, zungueiros e micheiros furarem o estado de emergência. Foi a panela vazia. Faço-te um convite, senhor presidente, para passar uma semana aqui no Kazenga, Vila da Mata, Xindovava, Kikolo, Zango, para radiografar o nível de miséria que nossas famílias estão submetidas por causa da má distribuição da renda nacional e da incompetência e ganância dos militantes do teu partido, que tornaram-se milionários e bilionários com a rapina dos cofres públicos e acumulação primitiva de capitais. A condição de miséria extrema a qual o povo está sujeito é a fatura da gestão danosa e criminosa, com excessos de burocracia, que não consegue dar um bilhete de identidade em tempo útil sem humilhação aos cidadãos. Nossos filhos de 5 ou 10 anos não têm registro ou assento de nascimento. No bairro de Xindovava, há crianças que às vezes comem uma vez por dia, sofrem de inanição, estão desnutridas, com barrigas inflamadas, com anemia aguda, cabelos amarelos, falta de vitaminas ou ácido fólico. Enquanto o teu diretor de gabinete está brincado de ser político, nunca apresenta soluções que sejam impactantes na vida social do povo. Pelo contrário, é um intocável, cínico, que olha o povo como verme, usa fatos da Versace e gravatas da Gucci e está mergulhado no escândalo de corrupção, mas não se demite. Que leitura é que fez do caso do doutor Edeltruch? Não, eu faço uma leitura, principalmente que eu quero ir lá porque eu quero ir, porque ele já mostrou há muito tempo que é uma pessoa sem caráter. Ele já mostrou há muito tempo que é uma pessoa que não tem caráter. E todo mundo sabe, portanto, se o mundo mantém é porque a cara é mantê-lo, porque ele não está na lista do OVABATER, porque ele faz parte do grupo. Do grupo que, por sua vez, também está a ser protegido, porque o seguinte, o país não vai andar assim. O doutor Edeltruch trabalhou com o presidente de Doutor Edeltruch? Ele trabalhou comigo. Ele trabalhou comigo. E já o considerava uma pessoa venenosa? Infelizmente, quem queria o cobrar fui eu, porque eu o trouxe desde a faculdade para o meu gabinete. Está a me dar uma novidade. Foi meu aluno, outra faculdade, eu, é que o trouxe para o meu gabinete, tive respeito estrangeiro. Foi meu aluno, foi trabalhar comigo. Anos, muitos anos. Arrepende-se disso. Muito. E depois eu sou muito mentirosa. Extremamente mentirosa. Portanto, lamentavelmente, o presidente de Sra. Lourenço está muito mal rodeado. Senhor presidente, aconselho-te a largar os relatores falsos e triunfalistas do Conselho de Ministros e dos teus auxiliares do Executivo. Senhor presidente, desliga a televisão e deixa de assistir os comentários desses bajuladores cúmplices e criminosos morais do genocídio social contra o povo e de lesa pátria na era do ditador José Eduardo Santos. Os estão novamente atrás de cargos públicos por vias da bajulação em comentários de programas informativos televisivos para agradar o chefe de Estado. Senhor presidente, cancela a reunião do Conselho de Ministros no luxo da cidade alta e trago os ministros e secretários de Estado para se hospedarem durante uma semana em épocas de chuva. Nos moceques de Nguaná, Nicarágua, Tira Pistola, Frescura, Cortume, Mabori, Cala Uenda, Baixa de Caçãs, Lixeira, Boa Vista. Para verem as nossas casas inundadas com água da chuva, mobílias estragadas, vidas perdidas, com gente nossa eletrocutada em paredes úmidas. Realidades estas que são emitidas no relatório da calamidade e sinistros do governador de Luanda. Senhor presidente, ordeno o vice-presidente da república desligar-se da sua conta de rede social Twitter e largar a frota dos Mercedes presidenciais, a lagosta assada, o vinho do Porto e vem sofrer connosco debaixo do sol com poeira, nas paragens lotadas, por falta de transportes públicos. Manda-lhe vir andar aqui connosco no táxi para sentir o cheiro da catinga, dos apertos, ouvir as conversas de lamentações da pobreza do povo nos candongueiros. Ou andar de cupapata para apanhar poeira e ver a sujeira corrupta da polícia quando interpeda os motostaxistas. Senhor presidente, quero entender a realidade degradante das famílias angolanas. Ordeno às senhoras ministras de Estado para a área social, Carolina Cerqueira, a ministra da Ação Social Família e Promoção da Mulher, Faustina Alves e a secretária nacional da OMA, Tia Inca, para saírem dos seus gabinetes, largarem a vida burguesa das suas mansões nos condomínios, largarem a taça de cristal de coquetel de hortelã com limão e o calulú de peixe grosso de domingo. E venham sem o estojo de maquiagem da Vitória Secrets, unhas de gel, joias, bolsas da Louis Vuitton, o perfume da Yves Saint Laurent, para se instalarem aqui nas nossas casas sem ar-condicionados, verdadeiras fornalhas, quando o sol bate a 32 graus centígrados, nos nossos tetos das chapas de zinco, casas de banho sem teto e com porta de pano, sem água canalizada, sem chuveiro. Tomamos banho com caneca aqui no Zango, bairro Luiz, Mabor ou no bairro da Cerâmica em Cacoaco. Senhoras ministras visadas, vos queremos hospedadas aqui durante duas semanas para testemunhar o sofrimento das nossas mamães, que acordam às 5 da manhã para irem também com elas na Zunga, com uma banheira de cebola ou de ovos na cabeça, de ambularem a cidade com as nossas mamães a pé debaixo do sol e da chuva para trazer no final do dia um peixe ou um quilo de arroz para a gente comermos. Senhoras ministras, vêm também sentir a brutalidade do chicote do agente da polícia contra as hungueiras. Senhor presidente, nós do povo angolanos obedecemos a quarentena e o estado de emergência, mas a fome e a miséria nos fazem ir para as ruas à busca de comida. Senhor presidente, manda o ministro da defesa aqui nas lundas, no Dundo, Saurimo, Cabinda e Zaire, ver os filhos dos antigos combatentes com roupas rasgadas, ramela nos olhos e raios no nariz, a chorarem de fome. Em um país que é o segundo maior produtor de petróleo do continente africano e tem a quarta maior mina de diamantes a céu aberto do mundo, mas tem uma das maiores taxas de mortalidade infantil da região da Sadeq e mais de 12 milhões de pessoas passam fome porque os governantes roubaram o país para comprarem mansões em Londres, Lisboa e Barcelona. Senhor presidente, ordena a ministra da Juventude e Desportes passar uma quarentena aqui nos Moseques para ela perceber a incompetência do Ministério na qual ela dirige. Vai perceber que o desemprego, a falta de oportunidades, leva os jovens para o mundo do crime e da prostituição. A desestruturação das nossas famílias, falta de oportunidades e fracasso nas políticas públicas sobre a juventude, nos deixa desesperados. A pobreza generalizada leva nossas mamás a sobreviverem na Zunga. Senhor presidente, aqui nos Moseques os jovens sobrevivem desempregados, desorientados, frustrados e acorrentados num oceano de miséria extrema. Nossas irmãs são obrigadas a vender o corpo por apenas 2 mil quanzas na vila de Viana, no Zango, Kazenga, Sambizanga. Mas isso não vos afeta porque não é a neta da secretária da OMA, não é a filha do presidente do Tribunal Supremo que ganha a vida a se prostituir por causa da fome, desemprego e desestruturação familiar. Nós não violamos a quarentena nem o estado de emergência. Fomos motivados a ir procurar o pão para as crianças por causa destes vermes e parasitas incompetentes que estão no poder. Estão gordos tipo porcos com as mordomias pagas com dinheiros públicos. Cambada de insensíveis, cínicos e hipócritas. Olha um povo com desprezo. Não tem noção do que é passar fome. O que está desempregado e falido, vendo teus filhos a chorarem, mas não sabes o que dá para eles comerem se não crescerem com o lixo da notícia da propaganda da TPA, que diz que Angola é um país rico. Estamos fartos destas balelas e desta riqueza que só beneficia um punhado de pessoas, antipatriotas, gatunos e assassinos. Senhor presidente, o senhor disse que serias um reformador. Então chega de discurso, identifica-te com a nossa dor, desespero e humilhação. Faça diferente. Quem violou o decreto presidencial assinado pelo presidente da república, que entrou em vigor no dia 20 de março, à meia-noite, não foi o zungueiro, mundo menos lavador de carro, mas sim gente com cargo no executivo. É a gente desordeira, cínica, elitista, complexada e assimilada. Vazios, armados em finos, que mudam de sotaque para serem aceitos em Portugal. Choram quando o Benfica ou o Sporting de Portugal perdem uma partida. Mas até alguns são dirigentes do Petro de Luanda ou do 1º de Agosto. Falam mal de Angola quando estão nos restaurantes do Chimarrão. Oferecem gorjeta nos mendigos da Tuga. E gastam vaidosamente milhões roubados do povo angolano no Colombo. Na Standard da Porsche, nas lojas da Gucci, Armani, Versace, na Avenida da Liberdade em Lisboa. Mas ainda assim são vistos pelos portugueses como macacos. Precisamos reformular a ideia do marginal padrão. Fomos incutidos a olhar na aparência e na imagem das pessoas e depois incutidos a imagem de bandido padrão. Em Angola, quem usa fata e gravata ou roupa executiva e fala a língua portuguesa vernacular é sinônimo de gente fina ou evoluída. Enquanto quem usa tatuagem é visto como drogado. Preto cabeludo é visto como frustrado. Jovem mulata tatuada é julgada como prostituta. Mas quem assaltou a nação foram aqueles gananciosos que montaram a cabala contra o general Miala. Os que usam fata e gravata. Assinaram um peculato com canetas da mão blanca. Limpam o suor no rosto com lenços de bolso da Versace. A Isabel dos Santos não tem tatuagem. O general Copelipa não é cabeludo. O general Dino não bebe nocau nas rolotes dos Bosseques. Senhor ministro do interior, nessa fase precisamos de um discurso mais pedagógico. O povo é ignorante. Me foi negado a educação. Quem faliu o país foram os políticos. Estes puretes seriam bons se fossem dados no rabo ou nas costas destes ladrões. Algema estaria melhor no pulso do Manoel Vicente, José Eduardo Santos, Tony Vanduni, Pitra Neto, Joana Lina, Asher Mangueira e outros canalhos da gangue governamental que ficaram ricos com os desvios de fundos públicos e ordens de saques que levou à falência do Banco PPC em nome de ordens superiores vindas do partido e do Palácio Presidencial. Mas infelizmente a Polícia Nacional, os seus agentes, mesmo a ganhar um salário da miséria, não passam de fantoches que só cumprem ordens para prenderem, torturarem e assassinarem sadicamente gente pobre e dos moceques. O setor de justiça nacional é um infantil teatral e sem moral que só condena ladrões de galinhas com pena máxima. Enquanto os verdadeiros barões do crime organizado partidário que afundaram a nação são sempre absolvidos, rosas tão impunes, cagando na cara do povo, com realização de casamentos milionários com direitos a massagistas filipinas e bolos de dois metros, com cenários de igreja de Veneza medieval. A estas horas, as famílias angolanas que dependem 70% do mercado informal estão confinadas em casa com fome e com receio de chupar os reboçados e chocolate dos agentes da polícia que também são pobres e moram nos moceques, ganham um salário miserável e neste período de estado de emergência abandonaram suas famílias em casa sem comida enquanto os dirigentes políticos e os ladrões da pátria estão a passar a quarentena nas suas fazendas ou casas da praia no Mussolo a fumar em charutos cubano a controlar os negócios e contas bancárias nos paraísos fiscais com telefones satélites, mesas recheadas de rodízio, lagostas, picanha, lasanha, garrafas de moeda enquanto o povo está a cumprir a quarentena dividida entre a miséria e o purete da polícia mas os verdadeiros gatunos assassinos e criminosos da pátria estão em vidas largas com miúdas na piscina e a dispensa cheia de comida a assistirem notícias dramáticas nacionais da distância ou a relaxarem ouvindo ópera ao lado da lareira ou na tipóia povo angolano fiquem em casa é a única forma que a gente tem para travar a propagação do coronavírus conhecemos as realidades do país mas vamos acatar as medidas do Estado quando acabar a quarentena e o Estado de Emergência então precisamos reformular um contrato social o governo precisa nos ouvir nós somos cidadãos e eles são governantes na paz e no amor que ser as realidades do mundo é a granidade e a billionista foi Deus em um mão é a granidade